. Eu adoro gadgets, adoro... Mas é deste puto. Começou, se calhar, com o candidato de suíço. Estás a ver que já era um gadget para a altura. Entretanto, tudo que é gadget, eu ando em cima, desde mochilas com gadget, desde tudo. O ZX Spectrum, esse sim é o modelo de referência. A partir desse modelo venderam-se mais de 5 milhões de equipamentos, sem contar com os clones das outras diversas marcas e, portanto, o ZX Spectrum é a revolução. O Spectrum, o nome, vem precisamente da introdução da cor. Em 1982, se a memória não me escapa, um ZX Spectrum custava na casa dos 25 contos e que levantou-se a 122 euros, mais ou menos. Para a maioria das pessoas que hoje têm a idade que eu tinha quando andava com o Walkman na mão, provavelmente não lhes diz nada. Mas, claro, guardo o meu Walkman com carinho, aliás, aqui está ele, porque faz parte das minhas memórias afetivas e vivi algumas coisas aqui com o Walkman. Foi na década de 80 que os ZX Spectrum puseram os videojogos no topo dos presentes de Natal mais desejados. Ainda hoje, há quem guarde memórias desses tempos. A casa de Kimbe é uma espécie de viagem histórica. O ator perde-se com o Commodore Amiga, um outro computador lançado na década de 80 que replicava as máquinas das casas de jogos. Era já uma evolução do ZX Spectrum que, em meados dos 80, era o sonho de crianças e adolescentes. Isto faz parte das nossas gerações, não é? Isto é o nosso crescimento. Eu acho uma piada quando os putos estão a jogar a Playstation, o jogo nunca mais entra, ou estão na internet assim, não entram. Pô, tu não estás bem a ver o que é que é o ZX Spectrum? Se soubesse-me, olha, a gente ia preparar o lanche, pegamos o jogo a entrar, íamos preparar o lanche, provavelmente 15 minutos ou meia hora. Ah, acredito, é sério? E às vezes tínhamos que ir lá com uma chavinha, regular, o gravador... Gravadas nas memórias de Kimbe, estão horas e horas a jogar computador, de tal forma que faz questão de guardar todos os gadgets que adquiriu desde então. E é fácil perceber que em 30 anos o salto tecnológico é colossal. Isto era o melhor que nós tínhamos, isto era o topo de gama hoje em dia. E isso tinha 512 capas, não era? Era, ou vá, o que é que hoje faz com zero? Não podes em nada. O que é que hoje tem spendos hoje com 64 gigas, 124 gigas, tu ficas, já, não tem nada a ver, olha, o caso dos telemóveis, lembro-me os textos de telemóveis, isto foi dos meus primeiros telemóveis, eu tinha aqui uma bateria, que não são daquela, que era muito maior, mas isto resistia, isto era um telemóvel. Peso, uma arma de arremesso, isto era um bit pessoal. Portanto, se tu querias estar contactado, tu tinhas que ter um bit. E o que é que fazias? Recebias uma mensagem, este número ligou-te, e tu chegavas, tiravas do cinto o meu bip tocó. Muito bem, tenho que ir à cabine telefónica. Hoje, joga-se no computador, mas as consolas tomaram o lugar de prenda de Natal mais desejada. Todos os anos, ou quase todos, há novos modelos, jogos são aos milhares, num negócio que é dos mais rentáveis na indústria do entretenimento. No Natal de 1994, a Sony lançava a PlayStation. Vinte anos depois, a PS4 vai muito para além dos jogos. Nós, da PlayStation 1, para a PlayStation 2, tiveste um salto abismal. Para a PlayStation 3, foi enorme. Para a PS4, é uma coisa... Tu ficas, o que é que vai ser a partir de agora? Em 1982, a data do lançamento do ZX Spectrum, custava perto de 30 contos, 150 euros. Era a prenda de quando havia boas notas, e o agregado familiar assim o permitia, mas com uma grande vantagem, na minha opinião, em relação aos gadgets de hoje em dia. É que obrigava-nos a aprender e, usando até o meu exemplo, obrigou-me a aprender a programar e a ganhar gosto em programar e a seguir uma carreira até nessa área. João Diogo Ramos gostou tanto do ZX Spectrum que hoje trabalha em informática e tem uma coleção com vários modelos do computador britânico. Se queríamos continuar a jogar, a única opção era deixar o computador ligado, a noite toda, o tempo que fosse preciso. Os jogos em cassete demoravam alguns minutos a entrar e faziam um som estridente no gravador. Pegar num gravador, a maioria dos modelos dos Spectrum são com cassetes, pegar num gravador e afinar a cabeça do gravador para que o som seja mais agudo e o jogo carregue. A capacidade das pessoas, pelo som, perceber se o jogo estava quase a carregar ou não. Venderam-se 5 milhões de Spectrums em todo o mundo. Em Portugal foi um sucesso durante vários anos e até ao final da década de 80. Há muitas pontes de interligação com Portugal por causa de um conjunto de empresas que licenciaram os produtos da 5R e que tinham autorização para os fabricar para outros mercados. Surge aí a Timex, que o faz para o mercado americano, onde havia fábricas da Timex em Portugal e onde muitos destes computadores foram desenvolvidos em Portugal, ao ponto até de, depois da própria Timex deixar de construir estes computadores, a Timex Portugal continuar esse processo com alguns dos modelos que se tornavam muito conhecidos em Portugal também. A garagem de Mário Tavares é como uma gruta de Aladino da era digital. Tem uma máquina de arcada, quase todas as consolas comercializadas desde o final da década de 70, numa coleção que começa mesmo pelas primeiras. A TV Brinca portuguesa, temos aí consolas manuais, as Calls and Health, em 1979, e depois as clássicas, as Mega Drives, as Master Systems, as Nintendos, que foram quem revolucionaram, no fundo, o mundo de jogo aos jogos modernos que nós vivemos nos últimos 30 anos. 30 anos em que as consolas conquistaram os mais novos e se tornaram também a prenda de muitos adultos, como Mário Tavares. Há aqui algumas preciosidades já, porque são os jogos de Spectrum originais, é uma coisa que é muito pouco comum e muito pouca gente tem acesso. E os de Commodore Amiga também são aqueles que me mais estimo, porque são aqueles que me dizem mais sobre o meu início de uma entrada dos videojogos. Na década de 80, os saltos tecnológicos pareciam igualmente gigantes, ainda que a um ritmo mais moderado. As disquetes tornavam as cassetes obsoletas. Quando surge o Commodore Amiga, é a experiência de videojogos mais parecida com uma arcada. Na altura, o topo dos jogos eram as máquinas de arcada. Um Commodore Amiga custava 100 contos, 500 euros, bem mais que um ZX Spectrum, que ainda assim era um investimento elevado. Mas a coleção de Mário Tavares não se faz só de jogos e consolas. É antes uma montra dos objetos de desejo dos anos 80 e 90, como o vinil e a aparelhagem de alta fidelidade que ocupavam um espaço considerável, ou o Walkman, que nos anos 80 levou a música para a rua. O Walkman é muito mais do que... A coisa mais rica que existe agora é o telemóvel. Na nossa altura era assim. Ou seja, ter um Walkman era a mesma coisa que ter um telefone. O Walkman de David Pinheiro tem estado na gaveta, mas desta vez saiu à rua. Há duas décadas era companhia inseparável de David nos dias de escola. As memórias que eu guardo têm muito a ver até com a relação com o objeto. Ou seja, não têm só a ver com a música. Têm mesmo a ver com esse ritual de gravar as cassetes da rádio ou de alguém que tinha os CDs. O Walkman obrigava a andar com as cassetes atrás. A música tinha suporte e presença física. Normalmente se escolhia uma ou duas e consumia esses álbuns ou essas músicas durante muito tempo, que era também a forma como se ouvia música nessa altura. E era uma relação muito mais prolongada. Não tinha a efemeridade hoje do MP3. Este Walkman ajudou David a apaixonar-se pela música e a levá-la para todo o lado. Hoje é DJ e divulgador musical. As cassetes só fazem parte das memórias. Hoje a música está no computador. E toda é mesmo muita, já que um disco rígido armazena o conteúdo de milhares e milhares de cassetes. Eu acho que o grande segredo, se é que ele existe, não mudou. Que é a escolha, a seleção. Como um chefe selecionou os ingredientes e o peixe pode ser melhor ou pior, ou os rumos serem melhores ou piores, com a música é igual. Essa é a grande, a receita continua a ser a mesma. A receita é a mesma, mas não é simples. A tecnologia generalizou a portabilidade, mas a exigência do consumidor tende a ser menor. Do ponto de vista do consumo de música, eu acho que hoje a média, o consumo de música, a média da qualidade de som baixou. Quer-se quantidade mais do que qualidade. Muita música, muito armazenamento, muitas aplicações, muita interatividade. A evolução tecnológica nunca foi tão rápida. A cada Natal há novas tendências de consumo. Os equipamentos tecnológicos têm uma evolução brutal. Os primeiros tablets que surgiram de forma mais massificada, tinha havido algumas experiências anteriores, mas massificada foi em 2010, portanto, há quatro anos. E hoje fazem parte da nossa linguagem. Hoje em dia, claro que os smartphones e mesmo as consolas da maneira como o USB, como se carrega, são cómodas. Qualquer dia até já deve haver consolas que se carregam só com o movimento, como os relógios, não é? Portanto, está melhor, claro que sim, está melhor e também entretém, e tem uma coisa que a gente tem melhor, que é realmente podermos guardar os jogos, coisa que também não se podia no Game Boy, guardar, fazer os 100 games e continuar a partir daí. João Diogo Ramos pegou na ideia da coleção dos X Spectrum para criar um modelo de negócio. Acaba de lançar o Collector's Bridge, uma plataforma que quer ser ponto de encontro de colecionadores na net, seja de computadores do presente ou objetos do passado. Lançámos num projeto de lançar uma plataforma que tente trazer a paixão e a emoção associada ao colecionismo para uma plataforma social que funcione complementarmente às redes sociais que já todos conhecemos e que continuam a existir normalmente. Kim Bé garante que vai continuar a acumular objetos tecnológicos e a guardar os que passam à história, mas sempre com a consciência de que, por vezes, a evolução segue em excesso de velocidade. Mas tens que saber moderar, portanto, tem que ver os jogos tabuleiros, tem que ver as coisas de família. Eu adoro jogar sing-star, buzzes com os putos, meu, que no nosso tempo só vê os jogos tabuleiros, portanto, agora tens os jogos tabuleiros e tens esta tecnologia toda a ajudar-te. Tens os pés e os fifas que já jogas com os putos, levas grandes estariões, é verdade, e é uma curta de caraças. E, ao mesmo tempo, tu ensinas o que é que é ganhar e perder. Ganhar e perder num mundo de consumo, onde as televisões duplicam a definição a cada década, os tablets e os smartphones comunicam entre si e dão-nos a sensação de estarmos sempre ligados. O Natal é a época do ano em que mais se vende tecnologia, acessível apenas para alguns e com a certeza de que, para o ano, a indústria vai encarregar-se de trazer inovações e de inventar mais necessidades. O Natal é o Natal é o Natal.